Eu senti em fazer um levantamento Uma análise começando por mim Meu estudo não demorou muito tempo Então foi que comecei a descobrir Eu queria encontrar entre os crentes Quem seria dentre eles o menor? No final das contas na prova bateu Descobri que o menor dos menores sou eu Sou eu Sou eu Sou eu o menor dos menores Na casa de Deus Sou eu Sou eu Sou eu um pouquinho de pó E o menor dos menores na casa de Deus Comecei a procurar o mais humilde Olhei pra mim também não era eu Procurei também o mais fiel e simples Olhei pra mim também não era eu Procurei o mais reto de espírito Mas em mim também não pude encontrar E cheguei a uma conclusão maior Que o menor dos menores Que o menor dos menores realmente sou eu 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 o menor dos menores na casa de Deus Sou eu 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 Amém.